Oi galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olá, tudo bem? Quer estudar para a prova de Mestre Amador, mas os cursos que você encontra por aí estão muito caros? Nós temos aqui um curso completo online de Mestre Amador. Mestre Amador é a habilitação que te permite navegar a uma distância de até 20 milhas da costa. Clique no link.